Olá, turma do quinto ano, eu sou a Prova Vanessa e estou aqui para iniciarmos mais uma semana de videoaula. Estão preparados? Então vamos lá. Hoje é dia 17 do 5 de 2021, uma segunda-feira. A nossa aula de hoje é de linguagens e nós vamos estudar sobre verbo. Olha ele aqui de novo. Para a gente começar, a Pro trouxe aqui um trecho da música de Lenine Vansans, que chama Do It, que significa Faça Isso. E a gente vai fazer a leitura de alguns trechos dessa música. Acompanha a leitura aí junto comigo. Se não tem festa, dance. Se está longe, alcance. Use sua chance. Use sua chance. Pronto. A partir da leitura do trecho dessa música de Lenine, a gente observa a presença aí de várias palavras que a gente já estudou e observamos que são classificadas como verbos. Vocês conseguem identificar nos trechos dessa música verbos? Bem, se a própria pedisse para circular, para grifar, para destacar. Então, várias palavras desta música poderiam ser classificadas como verbo. Revisando um pouquinho sobre verbo. Vamos lá? O que é verbo? Verbo são palavras que podem indicar ação, podem indicar fenômeno da natureza, pode indicar estado também, não é? Então, o verbo pode aparecer como fenômeno da natureza. Exemplo, ó, como venta. Ou o verbo pode aparecer ainda como ação. Um exemplo, a menina pula. Ou então, a menina está feliz. Então, a gente observa aí, ó, os verbos venta, pula e estar, utilizados em situações diferentes, porque o verbo é uma palavra e pode representar situações diferentes. O verbo venta, neste exemplo aqui, ele está representando um fenômeno da natureza, o verbo ventar. Pula, que é do verbo pular, está representando uma ação. E estar, está representando aqui um estado. Mas vamos continuar. Ainda revisando sobre os verbos, a gente também já viu sobre isso. Eles podem terminar em ar, er, er, ir, né? Ar, er, ir. Quando os verbos terminam em ar, a gente diz que eles estão na primeira conjugação. Quando eles terminam em er, a gente diz que ele está na segunda conjugação. E quando terminam em ir, a gente diz que está na terceira conjugação. Isso nas formas do infinitivo, que é o verbo sem estar presente em nenhum dos tempos. Nem no passado, nem no presente e nem no futuro. É o verbo sem, sem a aplicação do tempo. Exemplos aqui de verbos, terminados em ar e classificados na primeira conjugação. Amar, cantar, estudar. Exemplos agora de verbos, terminados em er, classificados na segunda conjugação. Comer, viver e escrever. E aqui agora, exemplos de verbos, terminados em ir e classificados na terceira conjugação. Fugir, cair e subir. Nós também já estudamos, mas revisando também, não é? Os tempos do verbo. Olha só, os tempos são... Passado, presente e futuro. O passado também pode ser chamado de pretérito. E ele indica o ontem, o antes, aquilo que já aconteceu. O tempo presente, ele está indicando o hoje, o agora. E o tempo futuro, indica o amanhã, o depois, o que ainda está para acontecer, o que ainda vai acontecer. Aí a gente tem três exemplos aqui, utilizando o verbo beber. Que é um verbo da segunda conjugação, porque termina em er. Olha só o verbo beber no passado. Ele bebeu. Agora o verbo beber no presente. Ela bebe. E o verbo beber no futuro. Ela beberá. A gente pode observar também os modos do verbo. A gente também já estudou um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai revisar. Os modos do verbo são indicativo, subjuntivo e o modo imperativo. Lembrem aí, o modo indicativo, ele indica a ação de modo certo, preciso. Então, ele indica certeza. O modo subjuntivo, indica a ação de modo duvidoso, incerto. Algo que pode acontecer ou não. E o modo imperativo, ele indica uma ordem, um pedido. Então, a gente tem três exemplos aí. Eu como banana. O verbo aí é a palavra como, não é? Que vem do verbo comer. Então, ele está no modo indicativo. O outro exemplo. Se eu viajasse. Então, viajasse, que é do verbo viajar, está no modo subjuntivo, porque está indicando algo duvidoso. A presença aí dessa partícula se, não é? Ajuda a indicar que é algo incerto. E o modo imperativo, nós temos como exemplo a frase não corra. O verbo aí é corra, que vem do verbo correr, da segunda conjugação. E está no modo imperativo, porque está indicando uma ordem ou um pedido. Nós podemos observar que os modos se relacionam com o tempo. Então, no modo indicativo, nós temos aí alguns tempos. O pretérito perfeito. Lembrando aí que pretérito significa passado. Então, pretérito perfeito. Temos o pretérito imperfeito. E o pretérito mais que perfeito. Tudo isso dentro do modo indicativo. Três tipos de pretéritos. Ainda no modo indicativo, nós temos o presente, o futuro do pretérito e o futuro do presente. Então, temos aí três tipos de pretéritos, um presente e dois tipos de futuro. Dentro do modo indicativo. Dentro do modo subjuntivo, nós temos o presente, pretérito imperfeito e futuro. E o modo imperativo, ele pode aparecer de forma afirmativa ou de forma negativa. Nesse exemplo aí que vocês estão vendo, está na forma negativa, porque aparece aí, ó, a palavrinha, não. Se fosse só assim, corra, menina, corra. Então, estaria afirmativa. Vamos continuar. Vamos brincar de bingo. Chegou a hora de vermos um pouquinho os verbos na prática. Certo? O desafio é brincarmos um pouquinho e observar como os verbos podem aparecer, como a gente pode identificar e observar a variação dos verbos, ou no modo, ou no tempo, né? De acordo ao que a gente vai observar nos exemplos trazidos pela Pronto. Então, vamos lá. Sorteando um verbo agora. Olha só. O verbo aí foi sentar. Agora a Pró vai perguntar. Senta vem de que verbo? Como seria ele na forma infinitiva? Pensem aí um pouquinho. Senta vem de qual verbo? Vem do verbo sentar, não é? A forma infinitiva dele, que é a forma sem tempo. É sentar. Terminado em ar. Se termina em ar, ele está em qual conjugação? Pensem aí um pouquinho. Será que acertou? Vamos observar. Está na primeira conjugação, porque termina em ar. E quando eu digo assim, sentar, em que modo está sendo empregado esse verbo? Está no modo imperativo. Está dando uma ordem, né? Ou fazendo um pedido. Vamos brincar de bingo novamente. E a palavra sorteada agora é Trabalhou. Trabalhou. Pensem aí um pouquinho. Trabalhou vem de qual verbo? Qual seria a forma infinitiva dele? Sem estar empregado em nenhum tempo. Pensem aí. Trabalhou vem do verbo Trabalhar. Se vem do verbo Trabalhar, termina em ar. Qual é a conjugação? Olha só. A primeira conjugação termina em ar. Trabalhou. Está indicando algo que foi feito com certeza, que já foi realizado. Então, qual é o modo? Indicativo. E o tempo a gente não poderia acrescentar. Está indicando algo que já aconteceu. Então, estaria no tempo passado. Vamos brincar de bingo mais uma vez. A palavra sorteada agora é É. E esse verbo aqui, assim, tão pequenininho de uma letra só, não é? De que verbo ele vem? Qual seria a forma infinitiva? Ó, o verbo ser. E termina? Termina em er. Se termina em er, qual é a conjugação? Segunda conjugação, ó. Neste caso aqui, está em que modo? Está no modo? Indicativo. Pronto. E agora a gente vai pra uma parte musical. Quem aí gosta de cantar? A Pró encontrou essa paródia, que é do professor Alex. Fala sobre verbo. Esse professor tem várias paródias sobre diversos assuntos na internet. Vocês podem até pesquisar. Achei bem interessante. E a gente pode cantar um pouquinho, né? Pra alegrar um pouquinho a aula. Vamos lá? A Pró vai tentar cantar junto com vocês. Essa musiquinha sobre verbo, ela segue a mesma melodia da musiquinha O Cravo e a Rosa. Estão lembrados lá? O cravo brigou com a rosa. Pronto. Essa é a melodia que a gente vai usar pra cantar a musiquinha sobre verbo, tá bom? Vamos aí. Observem a letra e tentem acompanhar a Pró cantando a musiquinha sobre verbo. O verbo é uma palavra que indica estado e ação Fenômeno da natureza Aprenda nesta canção O verbo indica tempo Em algumas situações Cuidado com as palavras E suas terminações Se o verbo termina em ar Ou também em er ou ir É forma infinitiva O tempo não existe aí Mas se for bem diferente A sua terminação O tempo está presente Na sua conjugação Ótimo. Treine aí um pouquinho Observem a letra É interessante pra gente conseguir memorizar algumas questões sobre o verbo Então é uma forma divertida de aprender alguns conceitos E conseguir Assimilar, né? O que o verbo é E como ele aparece Nas nossas comunicações Nas frases que a gente utiliza No nosso cotidiano Porque o verbo é É uma palavra muito presente Em nossa vida Em tudo que a gente fala Escreve Porque se ele indica ação Ele indica estado Então ele está presente O tempo todo A gente já cantou E aí termina dançando agora, né? Porque agora é com você Preste bastante atenção Na atividade Que sua própria parou Para este momento E a gente se vê depois Tá certo? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau